Olá, você acompanha aqui pela NBR e pela Rede Nacional de Rádio as notícias do Governo Federal. Vamos direto à Câmara dos Deputados conversar com o repórter Paulo Lassalve, a Câmara que realiza neste momento a sessão de análise do processo de impedimento da presidenta de Manocef. Paulo, como vai? Boa noite. Olá, Jaime. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. A votação já começou, todos os parlamentares da bancada de Roraima já votaram e neste momento são os parlamentares da bancada do Rio Grande do Sul que estão votando. Na sequência votam os deputados da bancada de Santa Catarina e depois do Amapá e assim de forma alternada dos estados do norte para o sul e vice-versa, até que todos os estados dessas regiões tenham votado e comecem a votar os estados de outras regiões do país. Dentro de cada estado, as bancadas seguem a ordem alfabética dos deputados daquele estado da federação. Os deputados têm três opções, sim, não e abstinência, abster-se. Os deputados estão levando em média 10 segundos para proferir o seu voto. Nessa primeira chamada existiam no plenário Luiz Guimarães 505 deputados, então pode ocorrer ainda uma nova chamada para incluir os deputados ausentes. É bom lembrar que para o processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff ser autorizado e aberto, ou seja, a sua admissibilidade ser aceita pela Câmara dos Deputados, são necessários 342 votos favoráveis. Se isso não ocorrer, o processo é arquivado. Se isso ocorrer hoje aqui no plenário, Luiz Guimarães, na Câmara dos Deputados, o processo segue para o Senado Federal. Voltamos com você no estúdio, Jaime. Paulo Ao Vivo, do Congresso Nacional, muito obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento em nossa programação. Acompanhe também as notícias em nossas redes sociais e também pela rede nacional de rádio. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal.